Despe minha alma, os farrapos da vida, não te vale a pena chorar por ninguém. Aproveita o momento, o teu dia a dia, vive o presente, é o melhor que ela tem. Sobe, lenta os degraus da escada, olha o poente, vê o horizonte, não olhes para trás, ele é feito de nada. O céu sem limite é a tua fonte, vê esta flor que vive tão só, mas sempre te fala com a sua beleza. Nascida do chão, do jardim ou do pó, acalma-te no sorriso da criança, Que cresce simples como a natureza, para descer quando a noite avança. Música 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 Música